Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Meu jovem senhor presidente, deputado Eliomar Coelho. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 85ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 15 horas e 57 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente seguinte. Inscrito para falar, neste expediente inicial, o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, a quem solicito fazer uso da tribuna. Senhor presidente, em exercício, deputado Eliomar Coelho, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial e remota, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, hoje, 28 de setembro de 22, estamos a quatro dias das eleições gerais que vai acontecer em nosso país. Eleições para presidente da República, governadores de estados, senadores da República, um por estado, deputado federal, aqui no Rio de Janeiro, 46, e, também aqui no Rio de Janeiro, 70 deputados estaduais. Tenho ouvido muito, senhor presidente, os programas eleitorais dos candidatos majoritários, principalmente de presidente da República e governador de estado. E, também, acompanhado muitos debates e, até mesmo, debates onde as sínteses saem nos jornais de circulação desse país. E está aqui acontecendo um fenômeno que aconteceu nas eleições que a vossa excelência participou ativamente de 2014. Pouco se fala da economia e pouca prospecção se faz sobre o ano vindouro de 2023. Sr. Presidente, o mundo, principalmente os Estados Unidos e a Europa, e, evidentemente, a Rússia, a China e outros países, também, do mundo árabe, estão com problemas sérios de inflação associada a uma estagnação econômica. A economia mundial já não ia bem, Sr. Presidente. E eis que a Rússia de Putin, de uma maneira absolutamente reprovável, invade a Ucrânia. Com isso, desestabiliza muito os preços dos energéticos, como gás e combustível. A China, com graves problemas de local para conter a pandemia que, por último, se dirigiu para o território chinês, pandemia da Covid-19, e, com isso, também, a locomotiva chinesa passou a ter um PIB, um produto interno bruto, muito aquém, muito aquém do que se esperava no mundo, a própria Inglaterra que vinha e a Alemanha que vinha numa economia ascendente, também declinaram e os Estados Unidos acabaram de dar, via o seu Banco Central, o Federal Reserve, de dar um impacto na economia com um substancial aumento da taxa de juros. Então, o quadro mundial, é um quadro duro e difícil, senhor presidente, porque o senhor sabe, até melhor do que eu, porque também é um especialista nesse tema, que não tem nada pior na economia quando se associa a estagnação econômica com a inflação, que já tem na economia até o nome que junta os dois termos, estagna e inflação. Isso no mundo como um todo, mas se tem aqui a economia de alguns países importantes da Europa e do Oriente Médio. e mesmo, senhor presidente, que amanhã fosse assinado um armistício entre a Rússia e a Ucrânia, a situação para minorar a gravidade demoraria muito, porque evidencia-se que a Ucrânia está devastada e a Rússia começa a ter também graves problemas. Feito o panorama geral, senhor presidente, chego no nosso país e no nosso Estado. Os nossos governantes, federal e estadual, focaram seus últimos meses de governo só e somente nas hipóteses das suas reeleições. Tomaram medidas de redução das suas receitas, de comprometimento maior com as suas dívidas para buscar essa reeleição. e lá adiante em 2023, sejam eles reeleitos ou percam a eleição, se anuncia também em nosso país, senhor presidente, essa simbiose macabra que é a estagnação econômica com a inflação. já vi e ouvi diversas entrevistas do governador Cláudio Castro sobre o futuro da nossa economia, de forma indireta, porque, diz ele, as contas do Estado estão tranquilas, estou entesourado com recursos oriundos da concessão da CEDAI à iniciativa privada. E o número de último fluxo de caixa que eu vi, mas já tem dois meses, a gente tinha aí um saldo de uns seis bilhões de reais. Nesse íntere, o governador baixou dois decretos, dois decretos, um inconstitucional, porque ele só poderia fazer por lei, quando reduziu o preço geral dos combustíveis. Evidentemente que todo mundo quer alíquota baixa, todo mundo quer, mas existe a contrapartida. Este ano, isso vai simbolizar uma perda de receita de seis bilhões de reais. Concomitantemente, há um mês atrás, ele fez outro decreto, outro decreto, no sentido de reduzir a alíquota do setor atacadista em 25%, de 12 para 9%. É difícil calcular que perda anual será essa em 2022, mas, possivelmente, será maior do que os 300, 400 milhões de reais. Dito isso, seu presidente, esses decretos editados, possivelmente, se não forem revogados, valerá para 2023. Aí eu queria lembrar, seu presidente, o que diz a Constituição sobre os investimentos em educação e saúde. Em educação, diz a Constituição e as leis complementares que a regulamentam, que os estados devem investir 25% dos seus impostos em educação. E a mesma Constituição e suas leis complementares dizem que os estados têm que investirem, no mínimo, 15% dos seus impostos em saúde pública. Ora, se se vislumbra com esses dois decretos, se perder 7 bilhões de reais, senhor presidente, vamos começar pela educação. 25% de 7 vai dar aproximadamente 1 bilhão e 750 milhões. A menos para se investir em educação. façamos essa conta também para a saúde. 7 menos 1,75 dá aproximadamente 5,15% menos 650 milhões em saúde. Isso é justo? qual foi a grande reforma que houve nesses últimos quatro anos na máquina arrecadatória que nós possamos dizer que o estado está bastante bem arrumado para enfrentar um período duro de estagnação e de inflação. quando eu falo estagnação e inflação eu poderia até ser mais duro dizer recessão que é crescimento negativo e inflação. Então o quadro que se avizinha é um quadro muito duro pela frente e parece que o governador vive querendo passar um quadro de otimismo de oba-oba como tudo é formidável tudo está excepcional quando não é essa a realidade. Ainda afirmo o senhor presidente que vamos ter uma arrecadação record na área dos royalties participações especiais e por que teremos? Porque exatamente pela crise mundial o dólar jamais caiu de 5 reais e o barril está sempre lá oscilando em torno de 100 dólares o barril e com a invasão da Rússia na Ucrânia a Petrobras também aumentou a sua produção para exportação no mercado internacional mas esse quadro não é perene é um quadro provisório então é necessário que a gente faça esse alerta para ver se esses gestores acordam porque eu já vi esse filme como vossa excelência também em 2014 em 2014 eleições presidenciais eleições no estado segundo o cibeste o dólar via numa descendente a produção petrolífera começou a ter problemas a arrecadação de roa de participação especial começou a cair todo mundo em campanha só fazia aumentar a despesa primeiro aquelas principalmente aquelas despesas em investimentos não estruturantes nossa indústria vai de mal a pior viu o governador comemorar como fosse um grande avanço o Maganesini Luisa ter vindo para o estado setor atacadista não é setor produtivo industrial então indo a 2014 ganharam-se as eleições em 2014 e 15 foi um ano horroroso e 16 o estado quebrou e daí em 17 assinou a entrada no regime de recuperação fiscal porque sequer tinha dinheiro para pagar o serviço da dívida que é outro capítulo onde a união expolia os estados brasileiros então senhor presidente queria fazer essa alerta e encerrar nos 10 minutos que vossa excelência me concedeu muito obrigado muito obrigado deputado Paulo Corrêa da Rocha não havendo mais orador inscrito para fazer uso da palavra fica suspenso os trabalhos até as 15 horas quando haverá a continuidade com discussão votação e votação de projeto que estão na ordem do dia do dia Amém.